Tá tudo bem contigo, mano? Fala o que tu quer falar, parece que tá meio nervoso, amigo. E se eu te falar que tem alguém que tá entrando lá, tá tentando me matar? Tudo começou há três semanas atrás. Exatamente aqui. Na minha casa. Cheguei de viagem. Estava fora, em Londrina. Fui visitar a Vitória. Fiquei mais de 20 dias fora. E assim que eu saí da casa da Vitória, fui resolver um problema sério, de família. Minha mãe esteve no hospital, passou muito mal. Mas graças a Deus, e as orações que todo mundo fez, hoje minha mãe melhorou. E está melhor. Só que foi na volta pra casa, no dia que eu cheguei aqui, e eu entrei por essa porta, que tudo mudou. Porque minha vida virou um inferno. que eu não tive nunca mais um minuto de paz. E aí começaram as desconfianças. Começaram as desconfianças. Juan, você tá ficando louco. Juan, onde é que já se viu? Morte, pânico. Para de ser trouxa. Foi o que eu escutei. Vindo de quem eu menos esperava. Dos meus amigos. todo mundo que tá aqui, não acredita em mim. Acho que eu tô ficando louco. Acho que eu tô paranoico. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou provar pra vocês que eu não tô paranoico, tá? Eu vou provar pra vocês. E hoje eu vou atrás de possivelmente a única pessoa. a única pessoa tirando a minha família que vai acreditar em mim. Essa pessoa ela se tornou uma pessoa importante pra mim já há uns tempos pra cá. E se tudo der certo eu não sei qual vai ser a reação dela. Mas essa pessoa vai morar aqui. comigo. Mas só se ela acreditar em mim. Você já vai ver o que é. Possivelmente você seja a única pessoa que vai acreditar em mim. Então por favor não me desaponta. Vambora. Bom galera. Chegamos. Pra quem não sabe esse esse restaurante é meu. Ele é o nosso motoboy. Boa noite. E aí galera. Tudo certo? E aí irmão. Como você tá? Tranquilo. Tudo certo? Não havia coisa linda não. Posso trocar ideia rapidinho com você? Claro. E aí. Bom galera. Boa noite. E aí como é que foi hoje? O movimento. Coisa linda. Claro. O movimento foi bom? The best of the world. É o melhor do mundo. Foi bom? Foi bom. Fechando né. Casa fechada já. É eu sei. Já tá tarde já também. Agora são quase meia noite já. Domingão né. Tchau né. Mas lotou? Lotou? Lotou tudo. Todas as mesas. Todas as mesas. Graças a Deus. Graças a Deus. Acabou até o peixe inclusive. Acabou o peixe? Acabou. Amanhã tem que comprar peixe então. Claro. Fresco né. Pronto. Peixinho fresco. Just. É para de seguinte. O Josh. Eu precisava trocar uma palavrinha com você. Aham. A galera tá ali. Eu acho que. Vamos lá pro fundo lá. Claro. É um negócio meio sério. Opa. Ô meu irmão. Eu não sei se você fez alguma coisa pra você. Não. Você não faz nada não. Tá tudo certo. Vai. Vai. Vai na frente. Vai na frente. Tem um cliente aqui ainda. É. Boa noite. Boa noite. Boa noite Lohane. Tudo bem? Boa noite João. Tudo bem? É. Temos essa mesa pra limpar aqui. Bem? Tá aqui na minha. Boa. Josh. E meu irmão. Tá aqui no banheiro? Não sei. Ah tá. O cliente. É. A parada é a seguinte. Josh. Muito obrigado hein. Obrigado. Obrigado viu. Gostaram? Gostaram? Obrigado gente. Obrigado. 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 Esse é o feedback desse cliente que a gente tem aqui né. Pois é. Então a vida tá maravilhosa. Claro. O restaurante tá indo bem. Graças a Deus. Eu e você. Nós somos sócios aqui né irmão. Então eu quero dizer que você é uma pessoa muito importante na minha vida. Muito obrigado. Boa. Tamo junto irmão. Tá tipo de verdade mesmo. É nóis. É nóis. Ultimamente você tem sido uma pessoa que superou assim as minhas expectativas sabe. E eu conto com você pra gente seguir daqui pra frente e tal. Tá tudo bem contigo irmão. Fala o que tu quer falar. Parece que tá meio nervoso. E eu sou assim né mano. Sabe que eu sou meio pá. Entendeu? Não. Tá tudo bem contigo. Irmão tô sendo sincero com você. Não tá tudo bem. O que aconteceu? Não sei se eu devo te falar ou não. Não sei se eu tô ficando nervoso cara. Sério. Tô ficando nervoso. Tá. Não fala. Cara não fala já. Desembocha. Eu não sei. Eu vou falar. Eu não sou adivinha. Eu fiz alguma coisa errada pra você. Não. Você não fez nada. Você não fez nada. Não. Você não fez nada. Ah tá. É um assunto meio pessoal. Tava nervoso já mano. Tinha feito cagado aqui. Irmão. Pode falar. Se eu te falar. Se eu te falar. Você sabe que eu moro sozinho. Sim. Lá no beco. E se eu te falar que tem alguém que tá entrando lá e tá tentando me matar ele. Dá risada irmão. Para. Fala sério comigo irmão. Você vem aqui pra mano. Palhaçada assim. Para. Tô trabalhando né mano. Fala sério comigo mano. Ô Jess. Eu acho que você não entendeu né. Não. Fala mano. O que eu quero falar sério. Sem dizer. Irmão. Até onde eu tô ficando nervoso mano. Tô ficando nervoso já mano. A gente precisa conversar sem ninguém escutar a gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar encerrar aqui. Eu converso melhor com você tá. É sério. Vamos. É sério. Confirme. Confirme. Gostou? Muito de nave. Nave né. Esse é só aí. É porque o banco não me solta uma coisa dessa aí. Se o banco soltasse você já tinha comprado um desse né. Tá bom. Aquele golfão. Mas tá na rifa. Inclusive vou deixar aqui ó. Primeiro. Já comprou? Aí ó. Primeiro link aqui na descrição. Tem a ação do golfe que tá lá fora. Lá galera. E pode ser seu tá. Mas é. Vamos encerrar aqui as coisas aqui. Aí a gente. Vamos fechar a porta lá. Deixa eu usar liberais aqui. Não é já conversar. A gente conversa melhor. Olha lá. Podemos conversar agora mano? Claro. Vamos lá. Irmão. Vou ser muito reto. Direto logo. Ao assunto. Fala. Não aconteceu nada com você. Não é nada com o restaurante aqui. Você sabe que eu moro sozinho. Sim. Irmão. Tem um cara. Ou uma. Ou uma assombração. Antes de você me julgar. Só me escuta. Sim. Me escuta. Por favor. Pode falar. Tem alguém que tá entrando dentro da minha casa. Tá. Tá entrando dentro da minha casa. Eu. Com uma máscara de morte. Tá. É uma imagem. A morte. Assim. Sabe. Um negócio de morte. E quer me fazer algum mal. Eu não sei o que que é. Tá. Eu não sei o que que é. Se é uma. Assombração. Se é um cara. Tá. Só que ninguém acredita em mim irmão. Ninguém acredita em mim. Ninguém. Nem o Tubarão. Nem o Nando. Juninho. Ninguém acredita em mim mano. E eu não tô ficando louco irmão. Tá. Já te adianto que eu não tô precisando de um psicólogo. Tá bom. Eu não tô precisando de um psicólogo. Eu só preciso saber. Se você. Depois disso que eu te falei. Você acredita em mim. Ou não. Eu acredito. Tu sabe que eu acredito. Mas assim. Você tá falando em assombração. Mano. Eu. Eu morro alimento disso mano. Eu. Tô fora. Tipo assim. Assombração. Mano. Eu confio. Pode ter. Tá. Jesse. Eu não sei se é uma assombração. Se é uma pessoa. Um cara. Sabe. Tipo. Eu não sei. Eu não sei. Tá. De verdade. Eu não sei. Não faço ideia. Tá. Eu não tô te entendendo. Irmão. Olha aqui. Eu moro sozinho irmão. Tá. E é simples. Tem alguém entrando lá na. Irmão. Tem alguém entrando na minha casa. querendo me fazer mal. Tá. Isso é verdade. Não é mentira. Eu não tô ficando louco. Tá bom. Tá. Eu preciso da tua ajuda. Sim. Pode falar. O que tu quer? Você acredita em mim? Eu acredito. Claro. Você tá falando sério. Eu acredito irmão. Eu acredito. Claro que eu acredito. Tu vai pensar pra mim pra quê irmão? Tem que ser alguma coisa muito séria. Peraí a roupa. Tu me esperou. Quase duas horas da manhã mano. Tu quer que... Fala mano. Uma vez hein. Ah. Tá. Você mora com outro rapaz. Certo? Sim. Com o portilho dele. Com o amigo. Vem no apartamento. Com o Eliel. É. Tá. Você tem um quarto dele lá. É isso? Tem. Sim. Sim. Larga tuas coisas lá e vem morar comigo irmão. Ah mano. Mas o que é o... Mano. É assombração. O que é o mano? Não. Irmão. Eu morro de medo disso. Mas eu não sei se é uma assombração. Pode ser um cara mano. Pode ser um cara. Pode ser uma pessoa. Entendeu? Eu acho que é um cara. Eu acho que é algum... Eu acho que é algum filho da mãe. Próximo de mim. Ele tem acesso a minha casa. Me escuta. Tem acesso a minha casa. O cara consegue entrar. Sair da minha casa. Sem ser visto. Sem dar nas vistas. Entendi. Tá e... Você não tá acreditando. Fala Eliel. Mano. Mais ou menos. Eu acho que não. Pede desculpa a você. Pede desculpa a você. Eu acho que tá de balela comigo. Não tô de balela mano. Tá mano. O que é que tu quer mano? Tu quer que eu saia do meu apartamento. E vou morar com você? Na rua. Para né mano. Daí. Eu vou lá pra ver visagem no bagulho lá. que tá falando que é visagem. Eu morro de medo disso aí mano. Sai fora ô. Se liga ô. Tu quer me levar lá com uns bagulho errados aí. Sai fora mano. Eu não vou mano. Eu não vou. Você tem que ser sério comigo. Tá ligado? Ô. Você pode ser sério contigo aqui. E tu quer me levar lá pra ver visagem. Eu cagando do jeito que eu sou mano. Sai fora mano. Rorginho ainda. Ô mano. Só fria né mano. Irmão. Tenho quase certeza que é um cara. Não é assombração tá mano. Ô mano. Tá. Tá. Você tem medo de assombração? Meu Deus cara. Ô. Olha aí mano. Não. Essa situação sai fora mano. Eu tô chique. Tá. Tá bom. Tá bom. Então só faz o seguinte irmão. Eu te garanto que não é assombração. Tá. Você quebra esse galho pra... Irmão. Olha aqui. Olha aqui. Pode ser. Quanto você paga de aluguel? 3 mil. Dividido em 2 é 1.500 cada um. 1.500 pra você morar num quarto de estima. Pago. É caro o aluguel pra não que morrer é caro. Eu sei que é caro aqui nessa cidade. É caro. Você mora lá comigo. Irmão. Irmão a gente é sócio mano. Aqui no restaurante nós somos sócios mano. Eu vou. Você vai? Eu vou mano. Eu vou te dar essa moral. Você tá falando sério. Eu vou te dar essa moral. Irmão eu tô falando sério. Eu vou te dar essa moral. Eu tô falando sério. Se eu ver o bagulho errado. Mano. Mano. Se eu ver uma parada de assombração mano. Não vai sobrar nem eu e nem você. Que eu pulo lá naquela sacada mano. Tá. Eu vou mano. Eu vou. Você vai? Eu vou. Você vai morar comigo? Vou. Você tem certeza? Tenho certeza mano. Eu vou dar essa moral pra ti. Josh. Você é a última pessoa que eu confio. Fechou irmão. Fechou. Não me desaponta. Não eu vou mano. Eu vou. Só que assim ó. Já te falei pra você. Você sabe tudo das regras. Eu sei. Eu tenho medo do bagulho. Tá. Irmão. Tem um quarto disponível lá pra você. Beleza. Tem o antigo quarto do meu irmão. Tá. Não tem problema. Mas tem ar pelo menos? Mano. Porque eu gosto de ar-condicionado mano. Não vou ser sério pra você mano. Tá bom Josh. Tem. Tem ar-condicionado. Ah. Beleza. Então fechou. Tá. Mas é isso. Mano. Tá. Vem morar comigo. Eu vou mano. Eu vou te dar essa moral mano. Vou te dar essa moral. Vou te dar essa moral. Você não tá brincando comigo né. Eu vou lá. Beleza. Tô falando mais sério do que nunca irmão. Tá. Beleza. Mais sério do que quando a gente abriu esse restaurante aqui. Tá. Beleza. Tô medo de cobra também. De bicho assim. Mas beleza. Porra gente. Meu Deus. Mas desse tamanho você tem meio um monte de medo. Tem um monte de coisa também né. Porra. Só você pega vazado comigo também né mano. Vai. Tá. Tu quer buscar minhas coisas mano. Agora. Vou dormir lá hoje já. Só depende de você. Ah demorou então. Vamos resolver essa parada aí. É isso. É. Isso é o rapaz. Vambora então. Vamos fechar o barraco aqui. Vambora. Deu certo. Bora. E aí. Irmão. Peguei o que deu pra agora então. Só pra resolver aí. Pode ser? Porra. Mas tudo isso já tá bom? Só um mal de roupa. Tá. Amanhã nós buscamos o resto. Amanhã a gente vem pra buscar o resto. Isso é. Tá. Olha aqui. Tem certeza? Não. Já acertamos já. Tá bom mano. Eu vou ir. Mas eu já falei pra você mano. Que eu monto só. Já. Não. Já sei. Tem medo daquele bagulho lá que eu não vou falar mais. Vai. Bota aqui no porta-malas aqui. Vixe. Então quer dizer que agora a gente vai morar junto cara. Vamos lá. Bota aí. Mano. Eu vou morar no beco. 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 Vai lá. Olha aí meu boneco cara. Eu sou o louco da cabeça mano. Eu sou o louco da cabeça. É não. Eu sei. Eu sei. E nós dois mano. Nós dois. Nós vamos dar conta dessa porra aí. Vamos pegar esse cara. Vamos pegar esse cara. Eu quero ver mano. Eu quero ver. Dois amassados pra nós correr. Entra no carro vai. Bora. Bora. Não tô nem acreditando nisso. Bora Josh. Cara você vai morar comigo mano. Não foda mano. Eu sou foda. E agora eu quero ver o que isso aqui vai dar. Bom. Esse cara nunca mais vai meter o louco pra mim mano. Nunca mais vai meter o louco em nós. Nunca mais. Nunca mais. Eu sou foda. Eu sou foda. Nunca mais. Vambora. Bora. 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 Olha aí. Cuidado cara. E esse cachorro? Relaxa. Tá tudo bem. Tá ó. Faz pouco barulho. Faz pouco barulho. Hã? Relaxa. Faz pouco barulho. Calma. Acho que eu vou te apresentar pra ela e não vai te morder. Tá. Tem medo. Hã? Tem medo de cachorro também? Tem medo de tudo. Fé mano. Eu tenho medo de tudo. Só cagou. Só cagou. Faz pouco barulho. Faz pouco barulho. Pera. Vai pra lá. Juliette. Vai pra lá. Vai pra lá. Pera. Pera. Pera aí. Aqui ó. Tá. Tu vem comigo? Claro. Vamos lá. Tá. Pera. Shhh. Pouco barulho. Shhh. Juliette. Juliette. Calma. Juliette. Respeita. Tá? Respeita. É o geste. Tá bom? Vai. Shhh. Calma. 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 Shhh. Faz pouco barulho. Eu falei, Gigi. Não. Gigi. Faz pouco barulho só. Tá? Segura aqui. Segura aqui. Shhh. Juliette. Esse cachorro não vem pra seguir mano. Calma. 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 Eu medo. Relaxa. Vai. Vai. Shhh. Pera aí. Sai, velho. É que eu entro primeiro. Eu vou. Relaxa. Eu sou corajoso. Aqui. Taca. Shhh. Calma. Vai. 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 Tu na frente. Você na frente. Calma. Você na frente. Eu tô aqui. Meu irmão. Vai. Tu na frente. Calma. Acende a luz aqui. Isso. Like. Mano. Vai indo. Tu na frente. Calma. Calma, 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 cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá já percebendo. Tu tá com medo? Fala aí, Al. Não sei se vou conseguir, mano. Morar aqui? É. Mas por que não, cara? Mano, eu tenho medo, mano. Eu tenho medo desse bagulho, mano. Mas tu falou que tu tá meio medo de assombração, mano. Porra, mano. Porra, cara. Se acalma. Tem alguém aí? Porra, eu tô escutando barulho. Tá de boa, não tô escutando nada. Bota tua moto pra dentro, vai, vai, vai. Tá de boa, vai, bota o negócio aí. Tá, olha aqui, olha aqui. Tem um quarto lá em cima pra você. Tá, tá. Tinha que dormir no sofá, né, mano? Não, tem um quarto lá em cima pra você, tá. Amanhã a gente... A gente organiza as coisas, tá? A gente termina de trazer as tuas coisas lá do apartamento. O que que tu tem? Tem muita coisa pra trazer? Mano, hoje eu vou dormir contigo, mano. Comigo? Josh, tem um quarto pra você lá, irmão. Tá, tem um quarto pra você, relaxa, tá? Olha aqui. Mano, eu vou dormir contigo, mano. Vai que é teu medo, mano. Mas tu porra, cara. Mas eu trouxe você pra cá. Ó, tem um quarto pra você, amanhã a gente traz as outras coisas. Beleza? Combinado? Tá, mas tem que acender as luzes todas, mano. Tem que acender as luzes a casa toda. Tu dorme de luz acesa? É, mano, de luz acesa. Eu tenho medo. Tu falou do bagulho lá e eu fiquei o cachorro, o meu negro. O que 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 tem? Ô, tem uma cobra ali, mano. Ai, conta de esta cobra, caralho. Puta, tu falou que tinha medo de cobra, mas aqui não morde, cara. Esse aqui não morde, mano. Os moleque do chão. Olha aqui, ó. Olha aí. Calma, relaxa. Esse aqui não morde. Segura aí pra tu ver. Esse aqui não morde, mano. É, de brincadeira, sim. Eu sou morde, mas eu não tenho medo, mano. Eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo, mano. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu vou conseguir. Tu vai, vai, tu vai. Tu vai. Tu vai. Tu vai. Mano, eu vou guardar a minha moto, mano. Guarda, bota, bota, bota. Vai lá, vai lá, bota a moto pra dentro. Vai lá, vai lá. Lá. Pelo amor de Deus, o que que eu fui fazer, hein? Acho que eu... Não sei se eu fiz uma boa... Tomara que eu não vá me arrepender disso aqui que eu tô fazendo. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Outro Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma